Oi gente, tudo bem com vocês? Então, ignorem o barulho, eu tô aqui na casa da minha irmã. A gente tá fazendo um bolo aqui pra ela, gente, que é o aniversário dela hoje, 22 de novembro. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, né, por trás das câmeras, um pouquinho desses bastidores. Então, meninas, aqui eu já separei as duas panelas, né? Essa primeira aqui eu vou colocar, ó, leite condensado, eu coloquei uma colherzinha de margarina e vou colocar, gente, coco ralado, ó, bastante, porque aí vai ser a parte de cima do bolo. Esse aqui, ele tem 100 gramas, mas eu coloquei só a metade, tá? E nessa outra panelinha aqui é o brigadeiro, gente, só que eu vou colocar um creme de leite nele pra ele ficar mais levezinho, que eu vou, vai ser o recheio do bolo. E esse eu vou colocar em cima. Quando eu for montar o bolo, eu mostro mais pra vocês, aí vocês vão entenderem bem. Deixa eu ligar aqui o fogo e já volto, tá? Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês, né, que você faz um brigadeiro normal, só que ele ainda tá fino, gente. Eu baixei o fogo pra não queimar, mas já tá vendo aqui, ó, o fundo da panela. Ai, tá, né? Já dá pra ver um pouquinho. Mas aí eu vou deixar ele ficar bem durinho. Assim que ele ficar durinho, eu vou desligar e vou colocar o creme de leite, tá bom? E é isso, gente. Eu já volto quando eu for colocar o creme, tá bom? Porque eu tô gravando sozinha aqui. Mas eu prometo que eu vou mostrar até o final pra vocês. Já volto. Então, meninas, acabei de desligar o brigadeiro. Eu deixei ele mais ou menos nessa textura aqui, ó, meio grossinho. Porque aí eu vou só colocar o creme de leite, né? Porque é pra ele ficar molinho, que ele é o recheio do meio do bolo, né? Como eu já falei pra vocês. E aqui tá, gente, ó. Vou usar esse Glória mesmo. Vou colocar só a metade da caixinha. Depois que desliga, tá, meninas? É tipo como se fosse fazer o brigadeiro de copo. Na verdade, é mais ou menos esse recheio do brigadeirão de copo que eu vou colocar no meio do bolo, né? E vocês misturam bem, reserva, né? E deixa esfriar. Depois eu volto com ele, mostrando pra vocês como que vai ficar, tá bom? Então, meninas, o beijinho não tem muito o que mostrar, né? Eu coloquei normal, só que eu coloquei um pouquinho de creme de leite também. E vocês fazem normal. Deixa ele... Porque é tipo beijinho, gente. Vocês deixam ele endurecer um pouquinho. Quando ele soltar do fundo da panela. Eu quero esse um pouquinho mais fino. Vocês vão entender por quê. Porque eu vou jogar ele em cima do bolo. Então eu não preciso que ele fique tão grosso, durinho, como beijinho. Por isso que eu também coloquei o creme de leite, tá bom? Depois eu já volto e mostrando. E, gente, a gente tá fazendo o bolo agora, ó. Minha tia tá aqui. Tia, dá oi. Dá tchau. E, ah, não dá pra fugir, ah. Aqui, Vitinho, Vitinho. Só dando tchau. Gente, aqui o bolo. Gente, esse bolo foi um detalhe. A minha irmã que fez o bolo. Minha tia tá aqui, ó. Ela já recheou, já fez três camadas de chocolate. Eu que fiz o recheio. Agora a gente vai enconfeitar com esses wheyf de morango. E elas estão ali cortando, gente. E vai ficar muito legal esse bolo. E eu vou mostrar o final da festinha pra vocês. É uma festinha simples em casa mesmo. Mas é só entre a gente. Gente, não repara o que elas estão falando. Que elas estão falando ali algumas abobrinhas. Mas tudo bem, né? Enfim, vamos lá. Depois eu volto pra mostrar um pouquinho pra vocês. Quando esse bolo estiver mais ou menos pronto. Tá, meninas? Gente, voltei com o bolo quase pronto. Olha só que coisa mais linda. Ainda falta o acabamento, que é colocar as bolinhas. Mas como eu prometi, né? Estou aqui. Voltei pra mostrar pra vocês. Mais ou menos o passo a passo. E depois eu volto e mostro mais, gente. Provavelmente agora é só na hora da festa, tá bom? Beijo. Volto já. Olha, gente. Acabei de colocar os balões. Eu comprei esse tecido aqui, ó. Insetinho. O metro dele foi apenas cinco e alguma coisinha. Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas é isso, gente. É só uma ideia pra vocês verem como tem... Como é fácil você ter uma ideia assim simples. Não gastar tanto e deixar a sua festinha super fofinha. Depois eu volto quando estiver tudo pronto. Beijo. Gente, voltei com tudo acabado. Super lindo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar de perto. Ela pediu pra colocar umas fotos dela. Tipo um painelzinho com fotos dela. Ela só escolheu essas quatro mesmo. Aqui, gente. Olha o bolo. Que coisa mais linda. Eu sei. Tá faltando um detalhe. Que é a vela, né? Mas eu vou colocar ainda, tá? Ela tá completando 24 aninhos. Tem esses docinhos aqui. Nessas forminhas. Coloquei ali o Kind Machine pra dar um charmezinho. Esses docinhos, bicho de pé. Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Essas caixinhas. E o bolo super lindo, né, gente? Com essas bolinhas rosa. Que deu aquele charme, né? As camerazinhas. E é isso, gente. Olha só. Ficou muito lindo. Super simplesinho. Mas tá a cara dela muito fofo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, voltei. Agora eu vou mostrar aqui, né? O finalzinho já da nossa festinha. E tá todo mundo aqui. Deixa eu apresentar pra vocês aqui. O meu cunhado. Oi, Dico. Bom prazer. Tudo bom, gente? Aqui a Raia, gente. Que vocês já conhecem. Tem uma tag com ela. Minha amiga Raia. A tia. O Vitor. E a linda da aniversariante. Minha irmã, né, gente? E vocês devem estar me perguntando. Cadê o meu marido nesse vlog, né, gente? Ele foi ali chamar a irmã dele rapidinho. Mas já deve estar chegando. E eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. Daqui a pouquinho no Parabéns. Vou dar um espacozinho. E já já eu volto no Parabéns pra gente encerrar esse vlog. Beijo. Paga. Paga a letra. Ó, a tia que acabou. Paga, volta. Paga. Paga. Gente, voltei, né? Pra mostrar ele aqui pra vocês. Dá oi pra vinheta. Ah, sim, por você. Gente, como sempre, ele é super tímido. Mas é isso. Eu tinha que mostrar pra vocês. Eu não sou nada. Eu tô enganando. O vlog agora sim vai encerrar por aqui. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.